Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Brito Rodrigues, nutricionista e mestre em ciências da nutrição do esporte e metabolismo. Atualmente eu faço doutorado no Laboratório de Imuno e Inflamação dentro do Instituto de Biologia. O laboratório é coordenado pelo professor Marco Aurélio Ramírez Finolo e nossa principal linha de pesquisa é investigar como que as bactérias que vivem naturalmente lá no intestino conseguem se comunicar com as células do sistema imunológico. Então, sabe-se que o consumo de fibras que vem da alimentação, essas fibras podem ser usadas pelas bactérias para gerar energia para elas mesmas. E aí nesse processo de geração de energia, elas também produzem compostos, os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta servem como sinais, como um tipo de informação que chega até a célula e avisa como ela tem que trabalhar. Então, num contexto de pandemia, de uma infecção causada por vírus, o que todo mundo quer é melhorar a forma como suas células imunológicas, as células imunológicas, suas células imunes trabalham. E aí nesse contexto a gente resolveu investigar se esses compostos, se os ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, butirato, se eles poderiam proteger de alguma forma contra a infecção, reduzir a infecção pelo coronavírus em células intestinais. Visto que ao redor do mundo segundo, outros pesquisadores já haviam identificado que durante a infecção do coronavírus, nos casos mais graves, por exemplo, boa parte desses casos mais graves apresentavam-se sintomas gastrointestinais como diarreia. Além disso, a infecção modificava a quantidade das bactérias no intestino e isso também influenciava na quantidade de butirato, por exemplo, que é um ácido graxo de cadeia curta. Foram 20 pesquisadores envolvidos nesse trabalho. Ele foi coordenado pela professora Raquel Franco Leal e pelo professor Marco Aurélio. Por exemplo, nós usamos biópsias de colo humano de indivíduos que não estavam infectados pelo corona, indivíduos saudáveis e a partir de uma amostra nós conseguimos dividir. A mesma amostra daquele indivíduo nós cortamos e dividimos em diferentes condições. Então, uma parte não foi infectado e também não recebeu tratamento. Uma outra parte não recebeu tratamento, mas foi infectado e uma terceira parte foi tratada antes de ser infectado com coronavírus. O tratamento que a gente usou foi uma mistura de três ácidos graxos, o acetato, butirato e propanato. O tratamento durou uma hora antes da infecção e também se manteve durante as seis horas que a amostra recebeu o vírus e ficou ali incubando. A gente conseguiu infectar graças ao laboratório de virologia do professor José Luiz Proença Modena. Então, a equipe dele realizou essa infecção e também avaliou a carga viral dessas amostras. O que a gente observou foi que o tratamento ele não modificou a forma como o vírus entrou e se replicou. Então, a amostra que não foi tratada e a amostra que foi tratada apresentaram a mesma quantidade de vírus no final. Porém, o que nós podemos observar desse trabalho é que uma partezinha da célula que o vírus usa para conseguir acessar a a célula? Essa partezinha que chama TMPRSS2, ela foi reduzida com o tratamento. Mesmo assim, o vírus conseguiu entrar porque não é só essa partezinha que o vírus usa. Existem outras ferramentas que o vírus também usa para conseguir adentrar a célula. Mas é algo interessante, a gente precisa investigar mais a fundo. Outra coisa muito interessante que a gente observou foi que alguns compostos inflamatórios também estavam reduzidos com o tratamento. Bom, então, nos dando uma ideia de que talvez as dietas ricas em fibras podem ter um papel no controle da inflamação durante a infecção com o SARS-CoV-2. Nós vamos, nós ainda precisamos investigar mais em modelos mais complexos, né? Porque a gente só viu em um modelo ex vivo. É um pedacinho só, né? Então, a gente precisa de todos os sistemas trabalhando junto para ver como que respondem aos ácidos graxos de cadeia coita. Música 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 Música